Alegra-se, os santos, na glória de Deus E exulta-lhe a alegria E exulta-lhe a alegria Alegra-se, os santos, na glória de Deus E exulta-lhe a alegria E exulta-lhe a alegria Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos abençoe ao amor de Cristo Uma peregrinação a Fátima Neste tempo de Natal É tempo para vermos o Senhor nosso Deus Que nos fala E que nasceu Para que nós acolhamos a sua luz Reconhecemos que somos pecadores E cada vez mais queremos ver A misericórdia do nosso Deus Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu pequei muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que jogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Misericórdia Glória a Deus nas alturas E paz na terra E paz na terra São mais Por ele amados Glória a Deus Na terra e nos céus Glória a glória Senhor, misericórdia 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 Amamos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplicão. Vós que estáis a direita do Pai, tendo piedade de nós. Salvos sois o Santo, salvos o Senhor, salvos o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus, na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém, amém. Oremos. Oremos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplámos, o que tocámos com as nossas mãos acerca do Verbo da Vida, é o que nós vos anunciamos. Porque a vida manifestou-se e nós vimos e damos testemunho dela. Nós vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E vos escrevemos tudo isto, para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegra e vós justos no Senhor. 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 O Senhor é rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. O Senhor é rei, exulte a terra, rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. O Senhor é rei, exulte a terra, rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. E todos os povos. E todos os povos contemplam a sua glória. Alegra e vós justos no Senhor. Alegra e vós justos no Senhor. A luz resplandece para os justos e alegria para os corações retos. Alegra e vós justos no Senhor. 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 Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vosso Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçou-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguirá. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parta. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Neste terceiro dia da oitava do Natal, celebramos a Igreja São João Batista, apóstolo e evangelista. Diz-nos a liturgia que acabámos de escutar, viu e acreditou. Deus revelou-se no Filho, mas o que vimos não era o que esperávamos. Muitos viam apenas um tal Maturgo, outros mais um mestre vindo da Galileia, outros mais um líder revolucionário, outros um profeta, outros até um louco. João, filho de Zebedeu, viu o Messias, o Verbo da Vida, o Filho de Deus encarnado, e no túmulo vazio as marcas do ressuscitado. Hoje, também nós vemos, e há muitos que não acreditam, vemos as consequências das alterações climáticas, e não acreditamos se são fruto da ambição egoísta e apressada do lucro. Vemos massas humanas em movimentos, uns para gozar férias de sonho e saírem da rotina, outros para fugirem da guerra e buscarem uma terra de desenvolvimento. Vemos os efeitos benéficos das vacinas, mas há alguns que se recusam a acreditar. Vemos as consequências do pecado pessoal e coletivo quando teimamos em não acolher a graça e em não nos converter. Senhor, neste Natal sabemos que sois a luz do mundo. Aumentai a nossa fé, curai a nossa cegueira, que nos impede de te ver, acreditar e, sobretudo, de te amar. São João Evangelista, que descobrisse a boa nova de seres o discípulo amado e herdeiro de Nossa Senhora, guia-nos por meio dos teus escritos, nos mistérios do Verbo Divino, que se fez carne e habitou entre nós e se fez Cordeiro de Deus e Pão da Vida, revelando-se na cruz fonte de vida, coração que sangra, amor e graças sacramentais. Que assim seja. Obrigado. 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 Irmãos e irmãs, Recordando o apóstolo São João, o discípulo predileto de Jesus e testemunha da sua ressurreição, e levemos até Deus as nossas preças, pela Igreja e pelo mundo, dizendo com esperança, Senhor Glorioso, ouve-nos! Senhor Glorioso, ouve-nos! Por todos os religiosos e religiosas, para que, por intercessão do apóstolo São João, prossigam no caminho da santidade e da sabedoria, oremos, irmãos! Senhor Glorioso, ouve-nos! Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que o Filho de Deus se lhes revele e, sobre todos, faça brilhar a sua luz, oremos, irmãos! Senhor Glorioso, ouve-nos! Pelas mães que choram os seus filhos, para que a Virgem Maria, que esteve de pé junto à cruz, as console em sua dor e enxuga as suas lágrimas, oremos, irmãos! Senhor Glorioso, ouve-nos! Pela nossa comunidade e por nós próprios, para que a fé em Jesus ressuscitado nos alcance o perdão e a vida eterna, oremos, irmãos! Senhor Glorioso, ouve-nos! Atendei, Senhoras, humildes preces da Igreja, esposa de Cristo e vossa Mãe, e por interção do discípulo que viu saudário as ligaduras e acreditou na ressurreição de Jesus, levai-nos à contemplação da Boa Nova e dos Novos Céus. Por Cristo nosso Senhor! Amém! 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 Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém! 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 O Digo Sagrado Banquete nos leva a compreender os mistérios do Verbo Eterno, que na Última Ceia revela-se ao Apóstolo São João, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da Vossa glória brilhou sobre nós, para, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O Céu e Antigo proclama a Vossa glória, proclama a Vossa glória, Amém. 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 Mistério da fé. Amém. Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, seamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenho misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. O livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, deixamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. 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 Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter a presa e minha morada, eu não sei a palavra, eu não sei a palavra, eu não sei a palavra. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a Comunhão do Espírito Santo, nós devemos todos manter uma distância segura. A Comunhão deve ser recebida apenas na mão. A vida que estava junto do Pai Manifestou-se na terra E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória A vida que estava junto do Pai Manifestou-se na terra E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória Oh Deus, dá-lhe ao Rei o poder de julgar E a vossa justiça ao Filho do Rei Ele governará o vosso povo com justiça E os vossos pobres com equidade A vida que estava junto do Pai Manifestou-se na terra E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória Os montes trarão a paz ao povo E as colinas a justiça Ele fará justiça aos mais humildes do povo Salvará os indigentes E abaterá os opressores A vida que estava junto do Pai Manifestou-se na terra E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória Manifestou-se na terra Como o sol e como a lua De geração em geração Nascerá como a chuva sobre a relva Como a água que fecunda a terra A vida que estava junto do Pai Manifestou-se na terra E nós vimos a sua glória E nós vimos a sua glória Manifestou-se na terra 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 Neste sacramento que celebramos, concedei Deus Todo-Poderoso, que habite sempre em nós o verbo feito carne que o apóstolo São João anunciou no seu Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious object, benedico agora li objecti religiosi. Bendito já é, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre um veis e peda-se e insera dos vossos fiéis, por interação da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes de acolhermos em nós, a bênção de Deus, a todos aqueles que peregrinaram por esta quadra natalícia e esse santuário de Fátima também, um bom regresso às vossas casas. E também uma saudação muito fraterna a todos aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Abençoa-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê-me paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Já nasceu o Deus menino, Filho da Virgem Maria. Já nasceu o Deus menino, Filho da Virgem Maria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Alegrem-se os céus e a terra. Obrigado.